Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha isso daqui, ó Eu e minha mãe a gente fez a primeira compra na Shopee E agora a gente vai abrir e é claro que a gente vai registrar com vocês Bom gente, ó, como vocês estão vendo, ela vem bem embalada Então, bora começar a abrir Vamos começar aqui, né? É bem embalada mesmo, ó Gente, acho que a gente vai ter que pegar outra coisa pra abrir Porque com a mão não vai dar certo Bom gente, depois de pelejar tanto Aqui, conseguimos abrir Gente, minha mãe comprou um Botox pra ver se isso dá com meu cabelo Então, bora lá ver Uma, duas, três, três e meio Ah, que lindo Agora, tirar a batalha Ah, Botox Agora deixa eu tirar aqui a fita, né? Gente, eu gostei, vem bem embalado Então, então Agora, bora abrir pra ver, né? Espera aí, que eu vou dar uma olhadinha antes Gente O cheiro é muito bom Gente Eu já aproveitei, já chegou E é óbvio que eu vou comprar mais vezes, né? E já que nós estamos aqui, né? Falando de Botox Que? Por que não? Por que não? Por que não? Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo Minha mãe aplicando o Botox No meu cabelo Então, gente Só não vai ser poder ser hoje Porque Eu ainda tô gripada E não é muito bom fazer coisa no cabelo Quando tá gripado Mas pode dar reação alérgica E é isso Mas Já tô prometendo fazer a parte 2 E é isso Um beijo Até a parte 2 Tchau, tchau